Foram dois anos sem a cantata Natalina Presencial, mas dessa vez os alunos de várias escolas municipais puderam se reunir para cantar nas festas de fim de ano. Glória, que nesse céu se esdeou, glória, vem do alto, glória. É um momento muito importante para a gente aliar educação com arte e cultura, então é um momento para a gente celebrar o retorno dessas atividades e poder também incentivar nos nossos alunos o gosto pela cultura, pela música e pela arte também. O coral Vozes em Canto é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Goiânia e organizado pela Secretaria Municipal de Educação. Composto por 300 estudantes de seis escolas de Goiânia, o espetáculo acontece no auditório do Instituto Educacional Emanuel no Setor Sul. O prefeito de Goiânia e a primeira-dama, Thelma Cruz, assistiram a primeira apresentação do coral. Estar aqui na presença deles é maravilhoso. E é claro, criança é criança, ela tem interesse de estar perto da gente também, conhecer o prefeito da cidade. Eu gosto de estar perto de crianças, gosto de estar perto de pessoas e as crianças, elas são o futuro do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Isso encanta realmente a gente ver a criança na sua essência, a criança com a sua pureza. Os pequenos também gostaram da cantata dos colegas. Eu gostei que eles estavam fazendo a apresentação de Natal, faz um tempinho que não faz, né? Foi muito legal e representou muito bem o Natal. Muito linda. Por quê? Por causa que ela é inspiradora pra mim. Os pais ficaram encantados com a apresentação. Os pais ficaram encantados com a apresentação. Amém! 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 Amém!